Fala galera, aqui é o Avanti e sejam bem-vindos ao nosso último vídeo da nossa série de Taste Planet Back 4 Seconds Porque finalmente chegamos no último mundo, na verdade no último vídeo a gente já jogou o último mundo E agora falta só 5 fases pra gente zerar o jogo Começamos o laboratório, fomos ao mundo dos dinossauros, depois nas pirâmides do Egito Depois pra Roma, depois pra China ou pro Japão E chegamos no futuro e logo logo estaremos no espaço Deixa o like, se inscreva no canal, bora lá Coma os tanques, experimente os tanques, 1 minuto e 30, foi lá Foi lá, começando aqui a partida, ó Então pelo jeito tem que comer tudo os carros e depois no final ir lá e comer os tanques Ah, já sei, come tudo os carros, boa demais Agora já parte pra comer os arbustos Porque senão os tanques vão destruir os arbustos e depois eu não vou conseguir comer eles Então agiliza com menos arbustos, boa demais Pega aqui, ó Boa demais, agora pega os carros E logo logo eu já vou pra cima dos tanques Pega os arbustos, boa demais Pega aqui também Vamos agilizando Porque eu tenho 1 minuto e 30 pra finalizar a fase Ih, mano, e agora? Acabou tudo? Acabou tudo os carros, arbustos, e agora? Aí, o tanque Boa, comi os tanques, agora ninguém me segura mais Agora ninguém me segura Eu já finalizo a fase, mano Ih, demorei demais Tô demorando demais Não deu Não deu pra terminar em menos de 1 minuto e 30 Quase, velho Minhalha de prata, hein Caraca, velho Coma o sistema solar Foi lá Olha isso, mano Do nada eu já fui pro espaço E preciso terminar de comer o sistema solar em menos de 4 minutos e 50 Caraca, velho Do nada eu já tô no espaço Eu achei que ia ter todo um esquema pra eu chegar no espaço Nada, cara Já tô no espaço Comendo asteroides, beleza Que isso, mano Olha isso Comendo asteroides, cara Comendo asteroides gigantescos, hein Mais asteroides Mais asteroides Agora tem uns asteroides que... Umas naves espaciais, que massa Olha meu tamanho 5,52 quilômetros Caraca, velho Come de tudo Tô comendo os asteroides em volta da Terra, hein, cara Caraca, que massa Então eu preciso comer o sistema solar Então eu vou comer a Terra E depois vou comer o Sol, cara No final dessa partida eu vou comer o Sol Caraca Bom, já não comi as naves espaciais Continuo comendo asteroides gigantescos E o meu tamanho é 189 quilômetros Olha a Terra, mano Caraca, velho Olha a Lua Vou comer a Lua, cara Cadê a Lua? Vem, Lua Ó, ainda não como ela Comi a Lua Boa demais Que isso? E agora? Ih, o que eu como aqui, mano? Aqui, cara Já enrolei demais Acho que eu não vou conseguir medalha nenhuma Mas tá bom Comi Marte Caraca, velho Comi a Terra Caraca, velho Tô com 28 megametros de tamanho Nossa, olha o tamanho do Sol, cara Caraca, velho Olha o tamanho do Sol Ó, comi Netuno Boa demais Gigantesco, cara Comi Urano Boa demais Come Saturno Finaliza, cara Ô, mano Não vou conseguir medalha de ouro de novo Medalha de bronze, hein? Caramba, tá difícil E agora? Lasers Vamos lá, cara Vamos finalizar Os caras de laser Tudo pra cima de mim aqui, ó Sai fora, carinhas de laser Os caras se auto-explode, velho Vamos lá Vamos pegando tudo Vamos crescendo Acaba com os meteoros, mano Agora eu como as naves Boa demais Agora já era, mano Agora eu vou ganhar Boa demais 1 minuto e 50 Medalha de prata, hein? Penúltima fase Bora lá Penúltima fase Eu tenho 5 minutos e 20, cara O que eu tô comendo, cara? Estrelas Caraca, mano Todo tamanho de estrelas Tô muito grande, mano Eu acho que eu vou comer o universo inteiro nessa fase, mano Não é possível Olha isso, cara Como assim, velho? Olha o meu tamanho 3 mil gigametros Mano, tô muito grande Eu tô do tamanho de estrelas, cara Eu sou o maior ser do universo, cara Olha isso, cara Estrela gigantesca Que isso, velho? Não dá nem pra explicar o tamanho das coisas que eu tô comendo Devorei o universo inteiro, mano Tô comendo as maiores estrelas do universo Galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Devorando o universo Devorando o universo É a nossa palavra secreta Caraca, tô com 50 unidades astronômicas de tamanho, cara Olha o buraco negro Caraca, velho Mano, o buraco negro é infinito de tamanho, cara Eu não acredito que eu tô comendo um buraco negro, cara Galera, deixa o like E se inscreva no canal Porque, mano A meleca gigantesca A gosma gigantesca Tá com 200 unidades astronômicas, cara Engoli um buraco negro E agora? O que que é isso? Nossa, tô comendo nébulas Como assim, cara? Olha o meu tamanho, mano Eu vou comer o universo Eu vou comer o universo inteiro Caraca, mano Os cara exageraram no tamanho da gosma, hein Os cara exageraram muito, mano Eu tô com 1.5 parsecs Que que é isso, cara? Acho que é o maior tamanho do universo, mano E sabia que existia esse tamanho O que é isso? Star clusters Não sei o que é isso, não, mano Só sei que eu tô comendo O que que é isso, mano? Tô comendo as maiores coisas do universo, mano O que é isso, mano? Tô comendo a galáxia Tô comendo a galáxia, galera Caraca, caraca, mano Como assim, mano? Ah lá E agora? Comendo galáxias agora, mano O jogo exagerou demais, mano Olha Que isso, cara Comendo pedaços e galáxias inteiras, mano Olha o meu tamanho Olha o meu tamanho 36 quilos parcer Sei lá que que é isso, mano Acho que eu vou terminar comendo o universo, cara Só se for isso Grupo de galáxia Grupo de galáxia Estou comendo grupo de galáxias, cara Acho que vai acabar Acho que vai acabar, cara Super galáxia Super galáxia Sei lá que que é isso, mano Terminei com 70 megapascas Sei lá, velho Consegui medalha de prata Tá bom demais, né? E cheguei na última fase Que dura 21 minutos Cara, essa última fase Eu vou ter que deixar pra outro vídeo Porque eu não vou ficar mais 20 minutos O vídeo já ficou gigantesco demais Galera seguinte Se você gostou desse vídeo Que, mano Não zerei ainda Caraca, tem a última fase ainda Caramba, velho Que isso, cara Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E, mano Espero que vai sair o último vídeo Que provavelmente Eu começo desde o comecinho aqui E finalizo comendo o universo inteiro Cara, caraca Comi várias galáxias Sei lá o tamanho que eu fiquei Deixa o like Se inscreve no canal Valeu e tchau 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 Tchau